E agora com vocês ele, que foi empregador de póker de parafuseta de clínica de estética, ele, ele, a Brilhima! Viu aí? É. Você, antes da fama, foi empregador de póker de parafuso, de maçaneta de clínica de estética. Ah, meu pai. Falar nisso, lá nos Estados Unidos, o cara que era policial, estava brincando com o cachorrinho, estava com a arma no bolso e o cachorro atirou nele. E aí? E aí? Só para eu não precisar reclamar de novo em outros programas, alguém, por gentileza, coloque esse fio dele aí por dentro? Pronto, papai, pronto. Pronto. Vai me beijar? Está por dentro, pode. Acabou a piada. Vamos lá, o cara era policial e estava com o cachorrinho no colo e, sem querer, o cachorro atirou nele. Seria bom se ele estivesse com um cão-leite à prova de bala. Eu preferia a minha reclamação. Piada enviada por Isaías Lourenço. Está explicado. Delivery é dose! Eita, você que tem sua fofoca aí da vizinha. Você manda para o e-mail do programa, é dose, arroba, hotmail.com. Você manda sua fofoca. Temos uma fofoca da TV Diário. de um câmera aqui da TV Diário, mandou falando de outro cão, certo? É de um câmera aqui que disse que quando ele vai visitar ele, o som está sempre nas alturas. E disse que é uma forma de expulsar o cara da casa dele. O Angelo riu para ajudar. Não, mas é a fofoca mesmo. Não, foi boa, essa foi boa. Resumindo, o Nalda é curro. Entendeu quem foi, né? É. E foi ele que chamou a polícia naquela... Lembra daquela história? Chamar a polícia para o vizinho agora? Foi ele, foi ele. Eita, Paulo. Se tem história na televisão, se tem alguém que já lançou pessoas no meio artístico, esse cara, ele tem tanta história para contar, tantos projetos bonitos. Até aqui mesmo, aqui na TV Diário, há muito tempo atrás, quando ele tinha um programa que lançava talentos, você mesmo, né, Angelo, já falou. Eu tive a honra de ser lançado. Foi lançado, aí veio parar aqui. Foi a única coisa de errado que ele fez. Então, podemos dizer que o Angelo é o A, não é verdade? Sim. Né? Então, como é que é o nome desse rei da televisão cearense? Eduardo Prassiano! Vem pra cá, Eduardo! A solução para o nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar A solução é alugar o Brasil Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo frio Toda hora agora é frio Vamos embora da alugar Prassiano! Eduardo Prassiano! Show das praças Show da rua Um homem que começou na rua Trouxe para a televisão E tem muita gente aí que depende de... Que na história tem lá no comecinho, na primeira página, o seu nome escrito, né? O Ceará É isso aí, né? É o trabalho, né? Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite Seu, do Ângelo De toda a produção aqui do programa E-Dose Muito obrigado pelo convite Muito bom A TV Fortaleza A TV cearense, né? No caso, a nossa é Fortaleza Precisava realmente de um programa desse Por quê? Porque nós temos muitos artistas Nós temos muitas pessoas Que precisam de ter um espaço para conversar, para falar, para divulgar Porque a gente já tem muita coisa, já muito longe Então, temos que ter coisas aqui Grandes artistas, como o Cleio, né? Pois é O filho do Cleber Fernandes Muitos artistas Meu querido Eu vi a entrevista do Cleber Fernandes Achei maravilhoso Também foi um dos que começou comigo lá na praça É isso aí Ô, parceiro, se a gente fosse contar a história Vamos lá Quem você já lançou? Vamos lá Vamos parar Conta aí um pouco Quem foi? Olha O Cleber É assim Eu sempre vejo, Adriano Que eu conheço você também como o Manguáce Também passou pelas minhas mãos Passou pela mão do parceiro Eu tive um projeto que era a Noite das Estrelas E você foi um dos que mais Voltei várias vezes Foi várias vezes lá Que era meu amigo, meu parceiro, né? Meu companheiro, uma pessoa maravilhosa Fazia tempo que eu não via E quando foi de repente eu vi você no ar Isso para mim é maravilhoso É sorte É maravilhoso Além de ser sorte, é maravilhoso Você não acha assim que todo mundo tem um erro Na vida Você não acha que não foi esse rapaz? Eu acho que não Eu acho que ele está num lugar certo Aliás, ele é um grande cantor, né? Tu acha? É maravilhoso Ele devia estar sempre cantando aqui De vez em quando tem um espaço para ele cantar A gente já tolera três ali Já é demais Que por sinal, maravilhoso Eu conheço todos eles, né? Aqui a gente tem personalidade O vice-prefeito está ali Morão em Tóquio Bom, agora é o seguinte Eu penso, meu querido Praciano, desculpa Antes de você começar a falar dos outros Eu vou te interromper um pouquinho E você, meu amigo? Como foi que surgiu o Eduardo Praciano? Como foi? Como foi que surgiu ele? Olha, é assim Eu sempre Desde o... Assim, de muito tempo, né? Desde menino mesmo, assim Já jovem Eu sempre gostei de produção Eu sempre fui uma pessoa muito mentira na produção As minhas primeiras produções Eu sempre gosto de falar Que foi de promover tertúlia Eu fazia muitas tertúlias no meu colégio Eu fazia, sabe? E sabe como eram as minhas tertúlias? Era aquele radiolazinha pequenininha, a pilha Está entendendo? Engraçado que naquela época Você colocava numa sala de aula Essas radiolinhas, a pilha E todo mundo curtia Agora, vai botar um somzinho baixinho desse Para ver se dá certo hoje? Não dá Mas naquele tempo Porque tudo é o tempo Tudo é o tempo Então, naquele tempo, tudo era bom Tudo era bom Então, eu comecei com isso Nas tertúlias era a música lenta, né? Era o momento Era a música lenta Que era muito bom Você alugava um quadrado E só ficava ali E ficava lá Era bom do começo até o fim Era muito bom As tertúlias foi para mim Eu nasci na Piedade No bairro Piedade Que hoje nós temos um grupo chamado Piedade Aliverpou Entendi que você teve piedade desse rapaz aqui Eu nasci na bairro O Piedade O bairro Piedade Eu estudei ali no Colégio Salazão Dão Bosco Que aquele bairro é onde nasceu vários artistas Várias bandas daquela época Como os Ken, os Faraós O Fagner nasceu lá Estudou no mesmo colégio que eu estou O que quer dizer? Então, Deus já me deu assim O local certo nasceu É, porque lá realmente foi um local Onde eu aprendi a conviver ali No colégio Salazão Dão Bosco Então, quer dizer Eu já vinha com esse Sabe, com essa raiz Entendendo? Foi só a Goá E nasceu o Eduardo Prassiano Aí, a ideia de fazer aquele show nos bairros Como foi? Você falou das tertúlias Agora que eu sabia Pronto Eu trabalhei por muitos anos Na Ensetur Na empresa Serenha de Turismo Onde também Lá na Ensetur Eu tive a oportunidade de fazer De trabalhar com o teatro da Ensetur De fazer muitos eventos lá De promover bandas Shows e tudo Então, isso tudo foi começando Eu fazia também Eu fazia muito Na época de turismo Eu fazia muito Shows folclóricos Quer dizer, eu comecei a produzir Tudo aquilo dali Em uma época Eu fui Mais ou menos em 87 Um pouquinho antes Eu trabalhei Eu fui chamado para trabalhar Na Secretaria de Cultura do Estado Na época O secretário era o Barros Pinho O saudoso Barros Pinho E lá na O Barros Pinho Pegou e alugou um caminhão Sabe? Pintou o caminhão Mandou pintar o caminhão Botou o som Aí chegou para mim Você disse Está aí pra cena É você que manda Esse caminhão é seu Pronto Quer dizer, não é para você levar para casa não É para você trabalhar Eu quero que você continue contando essa história Que é maravilhosa Depois do intervalo comercial Pode ser? Ok, Gil É porque a gente vai fazer isso Tipo aquelas novelas Que você deixa para o próximo capítulo Eu sei Vamos lá Legal Delivery Depois dessa venta O meu tempo Fez a nossa vida Um pouco desigual Qual era o teu segredo O meu tempo é o teu Que você deixa para o próximo capítulo É o meu tempo é o teu